Olha lá o ônibus do Pokémon. Que legal. Bonitinho, né? Agora a gente parou aqui no estacionamento e vamos lá no castelo. Tem umas bebidas diferentes aqui de Okinawa. Com aquele limão lá, tipo aça. Tem abacaxi. Tem de goiaba. Olha, esse daqui é aquele papelzinho da sorte. Tem uns peixinhos aqui, ó, do Chicape. Aqui é a entrada da área aqui do castelo. A gente tá vendo a maioria das pessoas sem máscara. Então, finalmente, ou não sei se é por causa da região aqui, estamos desapegando das máscaras. Olha, tá vendo? Tá tendo uma excursão escolar aqui. Tem bastante criança. E eles vieram com uma pranchetinha. Eu acho que vão tentar desenhar o castelo. É bastante comum eles fazerem isso. Quando a gente foi uma vez no zoológico de Toyohashi. Tinha bastante criança tentando desenhar, sabe, os bichos. E eu acho que é comum eles fazerem isso. Agora, vamos ter uma escadinha aqui, percebi? Bastante criança. Parece que essa turma aí é de outro país. Parece que são chineses. Uma entradinha aqui. Tem bastante turista hoje. Aqui é a visão de cima. Tem esse muro aqui, né? E lá pra baixo, olha, a cidade. E aqui as mulheres com os trajes típicos. Ah, deve ser original, né? Olha só. Uns anos atrás, esse castelo, ele pegou fogo, né? Talvez eles tenham tirado essas partes aqui. Que são originais, né? Pra colocar aqui. Olha só. A Lívia chegou a vir em 2019. O que aconteceu com o fogo? Olha. Esse cavo, esses. Então é antes do fogo e depois, né? Depois do incêndio. Aí eles guardaram esses dois aqui, ó. Quando eles se construírem. Vai colocar de novo. Eles vão fazer tudo de novo. Nossa, tá bem cheio aqui hoje, né? A lá, tiazinha, tá mostrando como que era o castelo. Eu não sei se tem muita coisa, porque... É, não deve ter reconstruído, né? Pra entrar, né? Pra ver a parte do castelo em si. Tem que pagar 400 ienes cada pessoa. A gente tá pensando se vamos ou não. E a gente vai lá ver. Não sei se já tá reconstruído, né? Vou mostrar pra vocês. Parece que tem obras, né? A gente tá escutando uns barulhos de obra. Quando a gente vai em castelo, geralmente a gente não entra. A gente tem dó de pagar pra... Às vezes não vê muita coisa, né? Mas... Pelo menos tá ajudando dentro de uma reconstrução. É. É isso que o Eduardo falou. Pelo menos a gente tá ajudando na reconstrução, né? Apagando a entrada. Olha o meu sogro tirando foto com carinha lá. Olha lá o trenzinho colorido. Bem aleatório, né? É tipo a obra. Não tem mais o castelo. Em 2019 queimou. E aí eles estão mostrando a trajetória de reconstrução. Então, tem que voltar em 2026 pra ver. Como não tem a reconstrução original pra ser vista, eles estão mostrando todo o processo de reconstrução da obra. E a previsão pra ela ficar pronta é 2026. Então, tá desde 2019. 2019, né? Que queimou. A gente tá reconstruindo. Olha só o espaço. Parece que foi algum incêndio de origem pela instalação elétrica, né? Como aqui a construção é toda de madeira, então o fogo se alastrou rapidamente. Olha aqui a entrada, né? Olha a vista aqui. Então, tá tudo em obras. Não vai dar pra mostrar nada pra vocês. Mas olha quando aconteceu o incêndio, né? Ali como que ficou. Os escombros. Olha como que ficou. Que dó, né? E aqui tá um pouquinho do que restou, né? Algumas telhas, alguns pilares. Olha. Olha como que era o telhado. Aí tem uns pedaços desse shisaki. É shisaki isso aqui? Não, esse é o dragão. Dragão? É. Ah, o dragãozinho ali. Olha o olho do dragão. Ali tá os pedaços, né? Alguns pedaços dele. Olha como é que é? Olha lá. A estrutura. Olha como que ele era bonito. Ah, é. Só tem pedacinhos dele agora. Aqui o todo o processo, né? De obra. Uma lojinha, né? Souvenirs. Aqui. Aqui já é saída, será? Não, ainda não. Ainda não? A gente vai subir, vai ir na parte mais alta. Ah, tá. Ainda tem um pouquinho pra mostrar. Então, ali tá a parte, né? Que tá sendo reconstruída. Tem essa outra parte aqui de fora. Com as estruturas de pedra. Eu não sei dizer se são originais, né? Mas, se não for, são réplicas. Aí, olha. Tem umas áreas assim, ó. Olha o seu passo. Olha, tem uma escadaria agora pra gente subir. Vamos ver como que é lá em cima. Aqui, ó. Tem esse muro aqui de pedra. E aqui tá mostrando algumas coisas que tem por perto. Tipo, escola. Tem... Tem... Tem as ilhas. Ilha, península. Tem uma escola. Tem igreja. Tem parque. Tem... A estação. Quem que já comeu essa fruta silvestre aqui, ó? Nossa, quando eu era pequena, a gente ficava procurando no meio do mato. Não sei se é igual do Brasil, né? Todo lugar que a gente vai passear, a gente costuma comprar um imã de geladeira, né? Então, a gente vai pegar um aqui agora. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Como é que é? Parece um bró. É esse. Olha. Esse é bonitinho, né? Acho que a gente tá em dupla entre esse aqui e esse daí. Mostra a galera. Tá gostou desse ali? Tá escrito... Penso aí, Okinawa. Mas aqui não é do castelo, né? Esse é do castelo e esse é de Okinawa. Então, mas vamos pegar esse que a gente vai pegar. Eduardo tem o aplicativo da Coca e ele tá cheio de pontos. Aí ele vai pegar uma bebida aqui pra gente experimentar. É esse daqui. É fanta de chihuahua? O que é isso daqui? É cebola. É uva, né? É uva, né? Olha, tem cor de chihuahua e laranja também. Quer um desse? Qual você pegou? Ah, tá bom. Pegamos essa planta aqui. Dessa frutinha cítrica do Jokinawa, chihuahua. Esse é o dia das crianças. Por esses dias. Acho que é dia 5, não é? Dia 5? Acho que é dia 5. Aí o povo pendura essas carpas de pano. Uau! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.